Olha pra você que acompanha a sua TV Diário do Sertão, exclusivo. Agora há pouco, um assalto foi registrado na saída pra Sousa, aqui na cidade de Pombal. Um elemento de moto armado rendeu um rapaz, um jovem, que trabalha com a oficina de pintura aqui, e tomou um cordão dele, pelo menos segundo as informações, e ainda atirou contra ele, né? Segundo as informações que o jovem reagiu ao assalto. Atirou contra ele, o corpo de bombeiro foi acionado. Parabéns ao corpo de bombeiro de Pombal. Estou com o Tenente Jardiel em nome de toda a equipe aqui, e você vai falar como foi a sua ocorrência lá. Pois bem, João, hoje pela manhã o corpo de bombeiro foi acionado pra resgate de uma vítima, né, de disparo de arma de fogo. Chegando ao local, já se encontrava pro sinal de saúde, estava estabilizando a vítima. Ela se encontrava, de fato, com um disparo na região da lombar. Foi feito os procedimentos, a vítima estava estabilizada, consciente e orientada, e foi transportada pra o hospital regional. Houve disparos lá? Foram quantos contra eles? Quantos disparos? Um disparo na região da lombar. Ele está bem de saúde? Está bem, estava consciente, orientado. Não houve sangramento, não teve hemorragia. Estava consciente, orientado, foi transportado, e agora está recebendo os primeiros atendimentos no hospital regional. No momento que vocês chegaram lá, o que ele contava a vocês? O que ele falava? Ele contou que foi um assalto. Na hora que ele fugiu, ele estava dirigindo o carro, quando ele estava se evadindo do carro, escutou um disparo. E ele mesmo que ligou pra polícia, a polícia assinou o corpo de bombeiros, e relatou que tinha escutado um disparo, mas não sabia se tinha atingido, né. Chegando ao local, a gente verificou que ele foi atingido com um disparo na região da lombar. E começamos com o Tenente Jardiel, aqui do Corpo de Bombeiros, com imagens do Sargento Geoge, reportagens de João Lencar, pra TV Diário do Sertão.